Fala meus vitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Eric e estou aí trazendo mais um reato. E dessa vez com gritos e sussurros do canal O Steve Animo. Então se vocês gostarem, deixa aqui o like, se inscreve no canal e bora pra este vídeo. Ele tem a língua meio presinha assim. Tá mal. Deixa eu ver se inscreve no canal. O que for se enxerga com seus olhos, belos como joias em seu resplendor. Do medo mais tão puros quanto mortos. Enquanto o visto é um verdadeiro, nas sombras se encontra o desconhecido. Nessa realidade não estamos sóis. Se olharmos demais para o abismo, talvez ele olhará de volta a nós. Só que eu vou te consumir. Só que eu consegui sentir. Essa atmosfera treinando você. Entre o começo e o fim. Se alguém vazio sempre. Buscar algum meio de se preencher. No que se difere o inferno e os céus. Se cada um dos anjos já se corrompe. No lugar cruel. Que o mundo esquecer. Eles adormentam-me. Meus pecados condenam-me. Se os sorrisos da escuridão, gritos do coração. Qual deles eu devo ouvir? Eles adormentam-me. Meus pecados condenam-me. Se os sorrisos da escuridão, gritos do coração. Qual deles eu devo ouvir? Sempre convivemos com fantasmas. Como memórias inacabadas. Que nos assombram na madrugada. A partir de suas mágoas. Seus anseios. Então, qual seria a aparência de seus medos? Sentindo o seu temor. Diga-me o que você vê no seu mundo sem cor. Entre viver ou morrer. Qual o sabor. Das mentiras que você provou. Diga-me o que te restou. Além dos seus pecados que te prendem. Aos cacos do que você foi um dia. Memórias que duraram para sempre. Enquanto é julgado em agonia. O que você enxerga com seus olhos. Gritos e sussurros vão te seduzir. Escolha ceguilos ou ignórias. Qual você deve ouvir? Eles atormentam-me. Meus pecados condenam-me. Sussurros da escuridão. Gritos do coração. Qual deles eu devo ouvir? Eles atormentam-me. Meus pecados condenam-me. Sussurros da escuridão. Gritos do coração. Qual deles eu devo ouvir? Caramba, ele ficou bem legal. Esse ele colocou uma edição melhor na voz ali. Quase não deu para perceber. Sabe uma personagem que teria encaixado perfeito nisso aí? O que teria que ser da Yui? Por que que eu falo isso? Porque ela é uma inteligência artificial que trabalhava com o cérebro. Ele não trabalhava com o cérebro. Mas ela faz uma varredura no cérebro de todo mundo. Para ver como estava o estado emocional de cada um. E tipo, ela começa... Só para você ter ideia. Ela entrou em pane. Ela é um sistema, né? Uma inteligência artificial. Ela entrou em pane por ficar muito carregada. Todas as informações, sentimentos. Todo mundo triste. E chorava. E ela viu muita gente morrendo. Podia ter mostrado aquela cena aqui. Ela estava lá toda isolada assim. Com o x. E vendo todo mundo só se matando assim. Nossa. Aquilo ali foi uma cena muito forte. Sério. E eu acho que... Aí eu encaixava perfeitamente nisso aqui. Sério. Aquela cena ali. Eu olhei assim. Caramba. Eu olhei assim. Aquela cena. Aquela cena foi denso. Mas... Eu gostei. Eu gostei. Ficou bem da hora. É... E é isso, né? Tem gente que acaba tendo essa realidade. De... Acaba assim. Sozinho e tal. Tem que tentar a coisa. É muito do... Psicológico de cada um. E isso vai variar para pessoa para pessoa. Tem gente que tenta usar a felicidade para... Tentar suprimir isso. E cada um usa da sua forma. Então... E vocês? O que vocês acharam? Vocês gostaram disso aí? Quer que traja mais esse estilo mais... Pesado, né? Mais... Um... Deixa nos comentários. Vocês gostaram? Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou.